A Polícia Civil efetuou em Sertãozinho, aliás, na região toda, uma operação pré-carnaval. O delegado doutor Plaus fala com a gente. Doutor, obrigado por nos atender. Nos fale um pouco sobre essa operação que a Polícia Civil efetuou e o que foi, qual o intuito principal dessa operação pré-carnaval. Sim, Jota. A operação, na verdade, não foi feita só pela Polícia Civil, ela foi coordenada pela Polícia Civil, porém com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Então as forças de segurança se uniram para poder realizar essa operação, que objetivou principalmente cumprimentos de mandados de prisão, pessoas já condenadas ou procuradas, que estavam com o mandado em aberto, estavam foragidas. Nós então fomos cumprir, tivemos um grande êxito, prendemos 18 pessoas no total, em toda a região, não só na cidade de Sertãozinho. Aqui na cidade de Sertãozinho nós realizamos duas prisões em flagrante, pegamos indivíduos suspeitos em posse de droga, inclusive um deles menor de idade, com uma quantidade expressiva de droga, aproximadamente 2 kg de droga. Então conseguimos retirá-lo da sociedade para poder dar uma sensação e um pouco mais de alívio para a população agora na época do carnaval. Essas prisões todas que foram feitas, elas acabaram acontecendo assim, digamos, são relativas às saídinhas do Natal, por exemplo, o rapaz saiu do Natal e não voltou, como é que é isso? Ou não tem nada a ver? Isso ainda está, porque tivemos várias pessoas que saíram no Natal e não retornaram. Sim, isso é real, não todas essas prisões, mas uma parte delas sim, são de presos que são liberados, com essa famigerada saídinha de Natal, ou outras datas especiais, e alguns não retornam e cometem crimes. Então a gente também está ligado a isso, quando o pessoal não retorna é expedido o mandado de prisão, e aí a gente recaptura e devolve para a cadeia. Dos 18 presos, quais os crimes que eles tinham cometido que o senhor pode passar para a gente? Já tem isso ou não? Sim, tem. Muitas por condenação por tráfico de drogas, que às vezes estavam respondendo em liberdade, com a condenação o juiz expede o mandado de prisão, a gente recolhe para que eles possam cumprir penas. Outros por furto qualificado, que é o furto de residência normalmente, que eles invadem, que incomoda muito a população, nós estamos muito focados nisso, para coibir esse tipo de crime. E alguns roubos também. Então foi muito importante, até tivemos um resultado muito expressivo. Isso demonstra que a Polícia Civil, não só a Civil, claro, temos a Polícia Militar, temos as Guardas Municipais também, que elas acabam atuando efetivamente na sociedade. Sim, é por isso que a gente faz questão até de divulgar e uma espécie de prestação de contas para a população. Nós estamos sempre trabalhando, não é fácil o trabalho da polícia, todo mundo sabe a dificuldade que a gente tem, mas a gente tem que fazer o melhor dentro dos ditames da lei, dentro da lei. Então tudo isso foi feito com o respaldo do judiciário, dos juízes, que expediram mandados. Muitos também cumprimos 30 mandados de busca em casas de suspeitos, para recuperar produtos de furto, de roubo, e nós conseguimos recuperar algumas coisas, aprendemos joias que foram furtadas em outra ocasião, conseguimos recuperar, etc. Bom, doutor, o envolvimento da polícia aqui em Sertãozinho, a gente percebe que é forte, mas o número de efetivo é um número que corresponde à realidade de Sertãozinho e região, já que o senhor é o delegado seccional, responde também por outras cidades? Ou há necessidade de ter mais policiais civis? Sempre é importante o reforço policial. A cidade, principalmente de Sertãozinho, ela cresceu muito, a gente acompanha, a gente está há muitos anos aqui na cidade, a gente sabe o tanto que ela cresceu. E aí realmente a gente ficou um pouco defasado de recursos humanos, de policiais. Por isso que agora nós estamos rotineiramente fazendo essas operações, inclusive nós requisitamos policiais de outras cidades, para poder vir atuar aqui em Sertãozinho e nos auxiliar nessas ações policiais. Fora isso, já temos um concurso da Polícia Civil em andamento, e aí a gente está na espera aqui de receber, então, um reforço para poder ocupar os quadros que estão em aberto. Muitos policiais se aposentaram, outros se transferiram, e a gente realmente ficou um pouco defasado. A questão salarial influencia na falta de pessoas que procurem a Polícia Civil para isso? Sim, influencia. Um policial bem pago, ele é um policial que vai procurar se aperfeiçoar, vai procurar se manter naquele cargo e realizar um bom trabalho. Quando o salário é baixo, é mais difícil você segurar o policial dentro da carreira, porque tem outras carreiras que acabam atraindo essa pessoa, e às vezes acontece também realmente a gente perder profissionais de boa qualidade por conta do salário. Doutor Plaus, faça aí o seu pedido à população, que quando tiver algum tipo de denúncia, algum problema, que entre em contato com a Polícia Civil. Sim, tem sido muito mesmo importante, relevante, a participação da comunidade, nos auxiliando com informações. E as informações são efetivamente verificadas e checadas. E a pessoa, se não quiser, ela não precisa se identificar, a gente preserva a identidade dela. E isso pode ser feito pelo canal 197, que vai atender uma secretária eletrônica aqui, que fica conosco aqui. Nós diariamente ouvimos as mensagens e pegamos as informações para poder checar. E também através do canal 181, que é centralizado em São Paulo, que é o Disque Denúncia, que também nos repassa essas informações. Então, isso hoje é primordial. A participação da população é fundamental, agindo como parceira da polícia. Ou seja, o telefone 197 ou 181. O pessoal liga e faz a sua denúncia e é tudo anônimo. Exatamente. A pessoa faz a denúncia, a gente preserva a identidade. Claro que esses telefones são para denúncias de crimes, que a gente vai poder verificar na sequência. Se for questão de emergência, emergencial, aí como todo mundo sabe, já tem que ligar um 90, porque aí são as viaturas que estão na rua, fazendo patrulha, aí eles dão aquele atendimento imediato. Agora, para fazer denúncias de tráfico de drogas, de roubo, de envolvimento de suspeitos, indivíduos procurados escondidos, etc., aí são nesses outros canais, 197 e 181. Obrigado, doutor. Um abraço para o senhor. Eu que agradeço. Agradeço a atenção da população e a participação de todos. Obrigado. Esse foi o doutor Plauscio falando aqui no nosso programa Direto ao Ponto e na Rádio Comunitária.